Música De volta aqui no Santuário Nossa Senhora da Piedade, na casa da Mãe Padroeira do Estado de Minas Gerais. Eu vou conversar agora com Francisco Celestino. Olá, Sr. Francisco, o senhor veio de onde? Olá, sou de Santa Luzia, Minas Gerais. É a primeira vez que o senhor veio a um santuário? Não, até o senhor, mas as quartas vezes, eu acho. O senhor tem alguma lembrança ou alguma recordação que possa compartilhar conosco? É emocionante. Eu estive aqui a primeira vez e minha sogra, né, que era viva, e viemos aqui e estava tudo nublado. Aí viemos com o carro até próximo aqui, o carro podia subir, né. E assim, quando chegamos, né, estava tudo coberto, aí de repente a nuvem passou, né, e apareceu a igreja. A minha tia ficou muito emocionada. Ela tinha 80 anos, sabe? Hoje ela não está no meio de nós, mas não, ela partiu. Mas foi muito emocionante para ela mesma. E hoje está sendo para o senhor e para a sua família? Lembranças, né. Lembranças. O que o senhor vai levar daqui hoje? Mais fé. Mais fé. Obrigada pela participação do senhor, seu Francisco. E obrigada a você pela companhia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho